Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso perfil do Instagram e também do YouTube. Meu nome é Tiago Pereira, sou criador do portal Advocacia na Prática e hoje eu quero te ensinar como calcular as horas extras sem os cartões de ponto para indicar na sua petição inicial, que é uma grande dificuldade dos advogados hoje extrair do cliente a quantidade exata de horas extras que ele fez para colocar na sua peça de ingresso, que agora com a reforma é obrigação de você colocar na petição inicial. Porém, tente extrair do seu cliente na entrevista uma média de horas extras que ele fez durante o mês e aí você consegue fazer esse cálculo a grosso modo. Não precisa ser exato, mas vai ser aproximado àquele valor que o seu cliente irá receber numa eventual liquidação de sentença, tá? A memória de cálculo é bem simples, é o salário do empregado dividido pela jornada mensal dele mais o adicional previsto tanto na convenção coletiva ou no acordo coletivo ou o adicional de prática é 50%, vezes o número de horas extras que ele fez. Ah, mas o DSR, o 13º, férias, reflexos, a gente vai calcular num outro momento. Você primeiro precisa saber qual que é o valor principal. Então, no meu exemplo aqui, meu cliente tinha 27 horas extras em haver com a empresa. Peguei o salário dele de R$1.569,70, lembrando aqui que é só o salário, não tem nenhuma outra verba aqui que vai ter de reflexo, como adicional de salubridade, periculosidade, adicional no turno, enfim. Aqui, a jornada dele mensal é de 220 horas, que é aquela clássica de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, eu peguei R$1.569, dividi por R$220, aplicando o adicional de 70%, acrescendo o resultado, o 70%, vezes 27 horas extras, que é a quantidade de horas extras do meu cliente. Dá R$327,50. Esse é o valor das horas extras total que eu tenho que pedir na minha inicial. Mas tem os reflexos. E aqui, eu vou te dar uma dica. Não precisa, na inicial, você calcular reflexo por reflexo, porque cada um tem uma memória de cálculo diferente. Eu acresço somente 35% sobre o valor do principal, quando é reflexos puro. Quando só tem aviso prévio, décimo terceiro, férias e FGTS mais 40%. Eu só aplico esse adicional aqui. É uma reglinha que a gente utiliza na praxe, na advocacia trabalhista mesmo, para não ter que calcular item a item dos reflexos. Agora, se você estiver numa liquidação de sentença, aí é diferente. Você tem que aplicar um a um. Então, aqui, nesse nosso exemplo, você vai pegar o valor do principal, R$327,50. Vamos pegar aqui, R$327,50, mais 35%, que aí vai dar o valor do pedido, R$442,12. R$442,12. Então, esse é o pedido. Você vai colocar lá, vem a presença de Vossa Excelência requerer a condenação da reclamada no pagamento de R$442,12, correspondente às horas extras e reflexos do reclamante. Se você gostou desse vídeo, eu sei que ele é muito rápido, mas você vai poder voltar a hora que você quiser. Então, é só para você gravar qual que é a memória de cálculo, tá? Das horas extras aqui. Então, se você gostou, comente aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!